Olá pessoal, hoje vamos para a segunda parte desse nosso passador oriental, fica mais bonito né, fica bem bonito, esse aqui a gente já fez ele um pouquinho mais ajustado e na hora que terminou ajustou mais um pouquinho, no vídeo anterior nós mostramos para vocês até nesse ponto aqui ó, que é a cama dele, é uma cama assim um pouquinho diferente, meio desajustada, mas assim mesmo é a cama dele, e a última passada os amigos lembra aqui ó, que foi, saiu em cima de um, voltou embaixo de um, e a gente vai continuar assim ó, no mesmo segmento, vamos passar mais uma vez em cima de um, em baixo de um, nossa tem até é de outro trabalho, já tá um pouquinho ruim, em cima de um, em baixo de um, e aqui na frente a gente vai passar em cima de seis, em baixo de um, então ó, vamos olhar o alinhamento, vamos contar, tem dois juntos aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, então vai ser em cima de seis, em baixo de dois ó, vamos deixar a solvera lá para a gente não perder a nossa marcação ó, em cima de seis, em baixo de dois, como fica uma passada muito alongada, a gente vai passar e confirmar aqui, se tá no alinhamento correto, está né, cuidado com esse detalhe, aí vamos fazer ó, passamos aqui em cima de seis, em baixo de dois, mais uma passada aqui, em cima de um, em baixo de um, esse, um que a gente vai passar, é a ponta que a gente começou, como a gente tá passando em baixo dele, ele, ele dá a folgadinha, a gente puxa ele aqui de novo ó, aí vamos fazer aqui, mais uma passada, em cima de um, em baixo de um, e na virada aqui pessoal, vamos passar em cima de dois, em baixo de dois, em baixo de um ó, mais um dos dois ele vai passar e a ponta, você vai passar aqui para a esquerda dela ó, e passar dessa forma aqui, em cima de dois, incluindo a ponta, e na esquerda da ponta aqui entra, em baixo de um, faz essa passada, aí dá mais uma passada aqui em cima de um, em baixo de um, começou o barulhinho ali no ferro velho, mas é normal, ó, em cima de um, em baixo de um, e a próxima passada agora também, uma passada mais alongada aqui, vai passar em cima de cinco, em baixo de três ó, vamos contar aqui ó, um, dois né, que tá aqui junto, três, quatro, cinco, aí vamos dividir aqui e passar em baixo de três ó, vamos deixar a suvela que senão a gente perde a nossa contagem, vamos lá ó, em cima de cinco, em baixo de três, aí confirma aqui se, se tá indo mesmo, segmenta, talvez pode não ir ó, então fizemos aqui a passada em cima de cinco, em baixo de três ó, vamos, quem sai do alinhamento aqui não pode ó, passamos aqui em cima de cinco, em baixo de três, e a próxima passada em cima de um, em baixo de um aqui ó, na frente, tá, vamos lá, em cima de um, em baixo de um, e, ó, torceu o nosso tempo, vamos ver se a gente distorce, sem puxar ele todo né, em cima de um, em baixo de um, e a última passada aqui pessoal, a gente vai passar, em cima de um, em baixo de um, mais uma passada em cima de um, em baixo de um, pra chegar no final lá, passar em cima de um, em baixo de dois ó, então a gente fez a passada em cima de cinco, em baixo de três, depois passou duas vezes, em cima de um, em baixo de um, chegamos no final aqui ó, já vamos fazer uma passada aqui ó, em cima de dois, em baixo de um aqui ó, vamos lá, passar em cima de dois, em baixo de um, passamos aqui, em cima de dois, em baixo de um, deixando acomodado, a próxima passada, a gente vai passar, em cima de um, em baixo de dois, tem uma duplinha aqui na frente ó, tá vendo, a gente vai dividir ela ó, em cima de um, em baixo de dois, em baixo de dois, em baixo de dois, em baixo de dois, agora vai ter uma passada pessoal, bem alongada, vamos dar uma, uma distanciada, beleza aqui, pra facilitar pra nós ó, passamos aqui em cima de um, em baixo de dois, agora vamos passar em cima de sete, vamos contar aqui ó, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vamos passar, em cima de sete, e em baixo de três, vamos deixar a sulvera lá, pra não perder a nossa contagem ó, em cima de sete, em baixo de três, vamos olhar aqui se ele tá no alinhamento ó, tá né ó, em cima de sete, em baixo de três, vamos pegar a nossa sulvera aqui de novo, passar em cima de um, em baixo de um, sempre nesse, nessa parte intermediária aqui, vai ter por cima de um, por baixo de um pessoal, que é o formato dela, aí vamos passar aqui ó, por cima de um, por baixo de dois, o segundo é a ponta, ele vai levantar um pouquinho, depois eu puxo ele ó, vamos lá então, por cima de um, por baixo de dois, agora ajustar a ponta aqui, a gente passou, pegar a nossa, sulvera aqui né, então passamos por cima de um, por baixo de dois, agora é por cima de dois aqui ó, e por baixo de um, passamos aqui, por cima de dois, por baixo de um, vamos vir naquela passada, aqui a gente passa aqui ó, para separar essa duplinha ó, por cima de um, por baixo de dois, separando a duplinha aqui, do canto, então vamos lá, por cima de um, por baixo de dois, agora temos uma outra passada mais alongada, vamos passar por cima de quatro, e por cima de seis, por baixo de quatro, só aqui ó, dois juntos ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, passamos por cima de seis, e vamos passar aqui ó, por baixo de quatro ó, vamos voltar aqui, vamos deixar a sulvera lá né, para a gente não perder a nossa contagem, e vamos passar em cima dos seis, embaixo dos quatro, aí vamos voltar aqui, para ver se ela não fugiu do alinhamento ó, vamos manter no alinhamento, e passamos aqui então, por cima de seis, por baixo de quatro, a próxima passada, é aquela que sempre vai ter ó, em cima de um, embaixo de um, é o formato dela aqui nesses, essas laterais ó, em cima de um, embaixo de um, e, tem uma duplinha ali, igual teve lá no início dessa passada, vamos passar em cima de um, embaixo de dois, separando, a duplinha ó, em cima de um, embaixo de dois, e agora o contrário né, em cima de dois aqui ó, e, embaixo de um ó, passamos aqui, em cima de dois, embaixo de um já, posiciono eles aqui, a próxima passada agora, pessoal já vai dar, em cima de dois, embaixo de dois, que tem uma duplinha aqui, e a outra aqui ó, em cima de dois, embaixo de dois, separamos aqui, aqui as duas duplinhas, agora vamos, dar uma separadinha nele aqui, que a gente tem uma passada bem, alongada, ele sempre vai, juntando assim mesmo, essa passada agora, pessoal, vai ser por cima de oito, e, por baixo de quatro, vamos contar, até é ruim para contar ó, um, dois, três, quatro, cinco ali escondidinho, seis, sete, oito, vai dar aqui ó, vamos contar de novo, que são muitos tentos né, vamos ver ó, um, dois, três, quatro, cinco, que está lá embaixo, seis, sete, oito, então é, em cima de oito, embaixo de quatro, vamos posicionar ele aqui, depois a gente vê se está, um alinhamento que a gente quer né, então vamos lá ó, em cima de oito, embaixo de quatro, vamos voltar aquilo ali, só para ele encaixar aqui ó, ó, opa, saiu fora, mas que ele está só alinhando pessoal, é tranquilo, em cima de oito, opa, está vendo, arrebentou nosso tento, aonde ele, ficou, esse tento é de outro trabalho, eu vou colocar ele junto, a mesma coisa aqui ó, não era para ter, essa emenda aqui, mas vamos lá, então, aonde arrebentou um, a gente colocou o outro, que foi nossa passada aqui ó, em cima de oito, embaixo de, quatro, passamos, em cima de oito, embaixo de quatro, vamos para aquela passadinha aqui, em cima de um, embaixo de um, eu não queria fazer emenda, como a gente está, aproveitando o tento de outro trabalho, nós temos uma forçadinha aqui, nosso tento, torou né, e, passamos em cima de um aqui, embaixo de um né, agora vamos passar, em cima de dois, embaixo de dois, as duas duplinhas aqui ó, em cima de dois, embaixo de dois, não era porque, da nada desse tempo ter, torado, passamos aqui, em cima de dois, embaixo de dois, a próxima passada, é aquela que a gente sai aqui, em cima de dois, volta, embaixo de um, passamos aqui, em cima de dois, embaixo de um, essa ponta agora fica, atrapalhando, a gente vai ver uma duplinha aqui, a outra aqui, aqui é em cima de dois, embaixo de dois, dividindo, as duas duplinhas, depois temos uma passada, alongada né, ó, por cima de dois, por baixo de dois, e, vamos abrir espaço aqui, porque, essa passada agora, é um pouquinho mais, alongada também ó, passamos aqui, por cima de dois, por baixo de dois, agora vamos passar pessoal, em cima de sete, embaixo de cinco, vamos contar ó, aqui ó, no pé do tento, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, deu aqui no, vou tirar isso aqui, para não atrapalhar né, então é em cima de sete, embaixo de cinco aí, é difícil ficar disso, eu consegui pegar quatro, vou forçar aqui, para pegar o quinto lá ó, então, essa nossa passada agora, é em cima de sete, embaixo de cinco né, ó, o buruá ficou bem feito, vamos voltar aqui ó, melhorar o espaço, que ela vai ter que encaixar aqui ó, ó, em cima de dois, embaixo de dois, e a próxima passada aqui, em cima de sete, embaixo de cinco, vamos encaixar ele aqui ó, ó, passamos aqui, em cima de sete, embaixo de cinco, vamos aquela passada ó, em cima de um, embaixo de um, e, a próxima passada, é aquela que a gente vê aqui ó, duas duplinhas ó, uma duplinha aqui, a outra ali, a gente, divide as duplinhas ó, e passa, por cima de dois, por baixo de dois, aqui no final, a gente já sai ó, por cima de dois, já vê, uma duplinha de cara, que é a nossa última volta ó, por cima de dois, por baixo de dois, já entra, separando a duplinha aqui ó, passamos por cima de dois, por baixo de dois, a próxima passada, mais duas duplinhas ó, uma duplinha aqui, a outra ali, por cima de dois e, por baixo de dois ó, agora, passamos por cima de dois, por baixo de dois, vamos ter que abrir espaço aqui, pessoal, onde a gente, estourou o nosso tento ó, porque, vai ficar muito justo aqui, tá vendo ó, a última passada nossa, foi separando duas duplinhas aqui, por cima de dois, por baixo de dois, agora a gente passa ó, por cima de dois, por baixo de um, separa essa duplinha aqui, um teto lá embaixo, é aquele que já tem que levantar, e aquele sempre tá em cima de um aqui, tá vendo, em cima de um, em cima de um, ele tá lá por baixo, então vamos pôr ele, pra ficar, em cima de um né, a última passada, bem diferente, pessoal, a gente passou aqui ó, por cima de dois, por baixo de dois, separou duas duplinhas, depois passou por cima de dois, por baixo de um, agora a gente vai contar seis, vai passar em cima de seis, embaixo de cinco, vamos, separar isso aqui, pra ficar fácil ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí vai estar aqui ó, na duplinha ó, aí, vamos passar aqui ó, embaixo de cinco ó, consegui pegar quatro, tá vendo, eu preciso de cinco, vamos, aqui eu vou, levantando aqui na frente ó, deixa eu fazer isso aqui, esse que é o ruim dela ó, eu consegui pegar o cinco, então a nossa passada aqui, vai ser em cima de seis, embaixo de cinco, a gente já contou o seis ali né, passamos aqui, vamos abrir um espaço, o espaço aqui pra ele encaixar ó, tá no mesmo segmento, tá vendo ó, encaixou, em cima de seis, embaixo de cinco, aí a próxima passada, é em cima de um, embaixo de dois, que tem uma duplinha aqui ó, em cima de um, embaixo de dois, e vamos encontrar mais duas duplinhas pela frente aqui ó, uma aqui e a outra ali ó, vai ser em cima de dois, embaixo de dois, aqui, e só resta uma passada aqui, só resta uma passada aqui, vamos passar em cima de dois aqui, e aqui onde está a ponta que a gente começou, vamos passar em cima dela ó, tentar deixar em cima dela, passando em cima de dois, embaixo de dois, aqui ela está terminada, só porque, só me engaixar que corre, a risco desse aqui soltado, dá mais uma passadinha aqui em cima de dois ó, se não, achar que vai soltar, deixa ele assim mesmo ó, então, aqui, vamos cortar, aonde arrebentou aqui ó, não era para arrebentar, que eu não queria fazer, emenda né pessoal, aqui está o nosso, passador oriental né, que é esse mesmo aqui ó, esse aqui foi ajustado ó, a gente ajustou ele, passou o brunidor, a gente está com o brunidor aqui, mas não está com, com a pasta de sabão, não vai, resolver muita coisa, mas vamos dar, uma melhoradinha nele, a gente nem, ajustou ele né, aqui é só para, dar uma melhoradinha nele mesmo ó, então pessoal, é assim que a gente faz, o nosso passador, oriental né, espero que, os amigos gostem, achei ele muito bonito, esse aqui eu vou cortar, porque, não vou ajustar, esse tento, não vai me servir mais, eu já arrebentou, porque a gente estava usando ele, de outro trabalho ó, então, esse aqui pessoal, é o mesmo desse, só porque esse aqui, foi ajustado, e passado, pasta de sabão, e o brunidor, esse aqui a gente não ajustou, tá vendo, então pessoal, gostou do nosso vídeo né, se inscreva, se inscreva aí no canal, compartilhe o nosso vídeo, e, deixa o seu like, para ajudar o canal, e até o próximo vídeo, tchau,